E aí, caralho mano, já é uma tensão recitar a poesia, recitar a poesia com a câmera na minha cara é algo inédito aí, meio, não sei como descrever, mas tô meio jogando. Mas é isso, como eu te falei, os poemas que eu escrevi ano passado, esse foi o que eu mais gostei, porque foi no momento que eu tava... Me apresentou bem, é, eu tava passando por um momento difícil, e foi uma forma de me livrar daqueles sentimentos, ou até questionar algumas coisas que estavam rolando dentro de mim, e... Por isso, pô, é, eu acho que é o poema que eu mais gosto que eu escrevi ano passado, embora eu me considere poeta, eu sou mais conquista, eu tava comentando por isso. É, é a parada que eu, na arte, que eu mais me sinto confortável fazendo, é conto, mas, de vez em quando sai o poema. É, então, vamos falar aqui um pouco sobre a real vida do artista aqui, do programa. Vamos falar antes disso aí, depois de Pelé. É, cara, é complicado, no sentido de... quando a gente pensa em literatura, principalmente, não são todos escritores que conseguem viver do seu trabalho. Por isso que eu tava falando pra você, a arte, pra mim, é mais pra suprir uma necessidade de... De representação. De existência. De significação, dá significado às coisas, às experiências que você vive, às suas angústias, aos seus medos, às suas vontades. Porque se você for esperar ficar rico... Esperar conseguir viver da sua própria arte é outra coisa, né? Só um pouco, sabe? Exato. É igual futebol, né? Exatamente. Você gosta de jogar futebol, mas não quer dizer que você vai viver jogando futebol. Exatamente. Exatamente. Me preenche, me traz aquele... aquela significação, aquela razão pra seguir e a gente vive da forma que dá, né, mano? Faz um trampo aqui e ali e vai se virando e assim e tal. Construindo arte através disso, né, mano? Sim. Porque eu acho que... tem muitos artistas que falam que não, que eu não uso minhas próprias experiências pra isso, mas eu acho que, no final das contas, a matéria-prima do artista é a sua própria vida, né? E os conhecimentos que ele traz depois, através de seus estudos e umas... No final das contas, a matéria-prima é vida. A gente tem que viver, tem que existir, tem que estar lá fora vendo... vendo o mundo como ele é e como ele se apresenta pra gente, né, mano? Sim. É muito louco, né? É muito louco, velho. É muito louco, velho. Caralho! É muito louco! É muito louco, né? something to say, alone in the crowded night with nowhere to stay. So I picked up my pen who is to be blamed, my unplanned steps, the graceful faith, the controllable greed or the controllable day, perhaps reborns from one else, new places, buildings, people, the self being the same though, the uncontrollable unavoidable and indistinguishable condition. Here or there, full of questions, who is to be blamed? The present past that will be never a past, the present future that will be never a future. Maybe no one, or maybe my pen. O que é difícil, você tem esse negócio de vergonha, de mostrar a arte, você não mostra qualquer um? Cara, esse é um processo que me levou tempo, tempo pra começar a compartilhar com as pessoas e mostrar pras pessoas em quem eu confiava, porque no começo eu tenho aquela coisa que eu acho que todo artista tem de, porra, se eu mostrar minha arte pra amigos que não mexem com arte e gostam de você, eles vão acabar te elogiando, só que não vai ter aquele peso representativo de, porra, será que eu tô fazendo alguma coisa? E aí a partir do momento que eu comecei a escrever pra mim mesmo e pensar, porra, eu gosto disso? E se eu tô satisfeito com o que eu tô fazendo, eu vou publicar. E foi quando eu perdi essa vergonha, esse receio e comecei a publicar, ó, os meus textos online. Ah, ó, né? É. A arte é aquilo, né? Você faz pra você, mas, consequentemente, isso vai acabar encontrando alguém que vai que vai se identificar com aquilo que você escreveu e vai bater. Então, quando eu entendi isso daí, eu até comecei a lidar melhor com essa condição de artista e arte e comecei a escrever. Às vezes, meio que o artista é meio que o meio, né? O mensageiro. Exatamente. O mensageiro de suas reflexões, suas agonias, seu desespero, digamos. Aí você, tipo, tem aquelas suas dúvidas e você não tem aquelas dúvidas que você está acontecendo. Porque você trouxe como aquela dor em arte e compartilha, né? Exato. Porque embora cada ser humano seja único, nós somos todos partes da mesma espécie. E às vezes, o que eu tô querendo passar, a mensagem que eu tô querendo transmitir, vai encontrar uma pessoa que, embora diferente, sinta aquilo e se identifique com aquilo que está sendo dito. Pelo menos, foi essa a relação que eu tive com a arte quando eu comecei e fui exposto à arte. Eu comecei a ler, comecei a encontrar pessoas que falavam e passavam pelas mesmas situações e se sentiam, de certa forma, da mesma forma, da mesma forma que eu estava me sentindo. E aí, o processo todo começou. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de ir. E aí, o Brasil. A gente só que o Brasil até vai trabalhar. Pois é. Paulo. Então, o Brasil inteiro, foi que fala para ele. Bomdo. Settings. Passa. Isso aí? E aí?